Música Veio a Berlim, diretamente da COP28 em Dubai, para presidir ao lado do meu amigo Olavo Schultz a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto início. Este mecanismo de consultas não se realizava desde 2015. Queremos atuar junto na promoção da industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Eu volto dessa viagem depois de passar, sabe, Riad, Indorra, Indubai, depois de passar aqui em Berlim. E eu volto muito convencido, depois da quantidade de contatos que eu tive, de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Que hoje nós estamos credenciando o IMPA como instituição de graduação e autorizando o primeiro curso de graduação, que será o curso de matemática aqui no IMPA. Veja, esse ano nós já surpreendemos muita gente, muita gente, que achava que a gente vai crescer a noite é 2,2% a mais. Esse dinheiro vai começar a surtir efeito. Essa jabuticaba vai começar a florar. E daqui a pouco a gente vai estar colhendo. Porque nós temos projetos, nós temos as estruturas e instrumentos para poder financiar e nós temos credibilidade internacional. O Mercosul é um espaço estratégico de coordenação também para temas globais. Qualquer que sejam os presidentes que governam os nossos países, nós temos que ter a ideia de que juntos nós somos mais fortes. passar a presidência do Mercosul para o companheiro Santiago Penha, presidente do Paraguai. Obrigado. 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 Obrigado.